Como que tá o coração depois de ter terminado? Foi sensacional, muito bom. Coração feliz porque deu tudo certo, a gravação foi massa, a presença de Deus muito forte. Foi muito especial esse tempo de preparação também com o Bispo, o Homem de Deus. Cara de um caráter sensacional, eu curti muito. E falaram pra eu fazer uma pergunta, pra você que eu não entendi, mas eu vou fazer talvez você entenda. Te perguntar alguma coisa do dedo. Do dedo? É, não sei, era isso? O que que era a pergunta do dedo? Ah, porque, aí ó, não era preocupação com a saúde, era só curiosidade mesmo. É porque pra montar e desmontar eu uso as luvas, primeiro pra não manchar meus pratos e as ferragens também, pra que elas não oxidem com o suor nas minhas mãos. Gente, que técnica! Você viu? Agora bateristas, reflitam aí na casa de vocês, na vida de vocês, sobre o que vocês estão fazendo com o material de vocês. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.